Aqui é o Foco, mais um episódio de Vamos Jogar Terraria, e... O último episódio eu tinha quase morrido, né, lá embaixo, né? Sorte, eu usei o Magic Mirror, que é o espelho mágico, e voltei aqui pra cima com, acho que, dois de... Dois coraçõezinhos sobrando, então, ó, eu tô fazendo umas reformas aqui na casa, eu tô mudando tudo pra pedra, tá? Então, vamos lá, eu vou mudar aqui, ó, apesar que eu preciso de terra. Hoje vai ser um episódio de construção, então vai ser meio chatinho, né, mas... Mas que slime, filha da mãe, morra! Então, vai, vamos pegar aqui, eu preciso construir a sua casa melhor aqui, pra mim pegar uns NPCs novos. Então, vamos lá. Cadê minha pedra? Eu tô lotado de coisa, eu joguei coisa fora, no chão, ali, porque não tinha espaço mais pra guardar, né? Mas, é, enfim, tá vindo outro slime, encheu o saco. Detalhe que é um pé no saco, eu construí aqui, né, nesse jogo, porque... Fica vindo bicho e monstro toda hora. Então, vamos cortar essas árvores aqui, vamos desmatar esse local. Não sou a favor do desmatamento, tá? Só aqui no jogo. Tá vindo outro ali, ó, olha só. Vai encher o saco da sua mãe. Tá, vamos fazer aqui. Vou fazer... Vou fazer até aqui, vai, vamos... Isso aqui vai ser uma casa no morro, quase que. Aí. Aqui tá bom. Agora a gente faz aqui. Opa, não era pra fazer tanto assim. Vamos lá. Vou fazer o teto agora. O teto eu tô fazendo até onde eu alcanço. É o jeito mais fácil de construir, na minha opinião. Fechar aqui. Deixa eu pegar essa parede. Mas eu não sei o que eu vou fazer aqui ainda, né? Tô querendo fazer uma torre, vai. Vamos fazer uma torre que eu acho que é a estrutura mais fácil de se fazer, né? Uma torre com vários quartos. Então vamos lá. Essas quartas vão ser desse lado aqui. Aqui são dois... Quantos que tem aqui, será? Tá, na verdade são aqui. Isso. Vai ser... Vai ser três, vai. Só porque eu gosto de número ímpar. Então vai ser três, porque eu simplesmente quero. Então tá aqui. Isso aqui vai ter... Vai ser a porta. Ah, eu tenho um gancho, né? Eu esqueço que eu tenho gancho agora. Eu queria um gancho. Eu sou o Homem-Aranha. Então vai, mais um quarto. Vamos lá. Tô achando que esses quartos aqui tão muito grandes, hein? Vou fazer o seguinte. Vou fazer ele menor, vai. Vamos fazer um quarto menor. Pra que tanta extravagância assim, né? Não precisa de tanta extravagância. Pronto. Tá ótimo. Tá de ótimo tamanho isso aqui. Olha só. Um quartinho tranquilo. Aí uma mansão, né? Mas... Vamos fazer outro. Vou fazer outro quarto aqui. Vamos lá. Do mesmo tamanho. Apesar que antes de fazer um quarto, ó. Eu tô com um problema aqui, ó. Vamos ver. Eu tô com um problema aqui, ó. Os meus itens não cabem aqui. Então eu vou fazer um sótão. Vou fazer um sótão aqui, ó. Mas pra que fazer um sótão? Eu não preciso de sótão. Eu quero fazer dentro da casa mesmo. Então vamos lá. Aqui vai ser o local... Onde que eu vou fazer esse local? Vai ser aqui onde esse carinha tá. Deixa eu tirar essa tocha daqui. E aqui eu vou encher de baú, ó. Tá, tem um baú aqui já. Cara, sai daí, vai. Eu queria matar ele, mas enfim. Não dá pra matar ele. Vou depositar um monte de coisa aqui. Tá, dá pra me quebrar esse baú. Vamos lá. Vamos colocar... Eu tenho... O que que eu depositei? Será que eu depositei toda a minha... Ah tá, a plataforma. Preciso de plataforma pra fazer como se fosse uma estante aqui, ó. Não tão grande assim também. Tá, quebrei. Agora coloco ali em cima. Esse cara vai realmente ficar me atrapalhando aqui, ó. Não vai ter jeito. Apesar que eu coloquei, eu acho que muito pra cima. Só que dá pra colocar mais pra baixo. Vamos ver se dá pra colocar mais pra baixo. Então... Não, é ali mesmo. Não adianta. Só que eu vou aumentar o teto pra ficar mais bonitinho. Né? Vou aumentar o teto. Depois eu vou mudar o baú, né? O baú, na verdade, agora tem um de ouro. Tem um de madeira. Eu acho meio feio. Eu quero um negócio... Certinho. Combinando, né? Quero um... Os baús combinando um com o outro. Então vamos lá. Vou quebrar aqui agora. Vou colocar essa parede. Tá aí, a parede tá feita. Agora vamos colocar outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. E puxa vida. Tá desproporcional a sala. Como você pode ver. Eu vou quebrar aqui, então. Eu sou chato pra construir mesmo. Pra mim tem que tá perfeito, senão... Senão não vira pra mim. Então eu tenho que colocar mais uma paredinha aqui, ó. Vamos lá. Colocar mais uma plataforma. Coloca essa plataforma. Aí, isso. Agora vamos fechar... Aqui com a pedra. Ainda não ficou bom. Ainda tem que aumentar mais um. Uuuh... Cabeça. Então vai. Aí, agora sim vai ficar certinho. Então vou fechar aqui. E agora... Cadê? Vou colocar aqui já, né? Que não precisa ficar mudando direto daí. Então tá aí. Agora tá certinho aqui. Vamos pegar o que tem nesse baú aqui, né? Pega tudo. E quebra o baú. Ó, quebrei ali embaixo. Mas enfim, eu ia ter que quebrar ali embaixo mesmo. Então eu tô fazendo uma reforma aqui na minha casa, né? Ah... Tô achando que aqui embaixo vai ser só baú de ouro, então, né? Então tá. Baú de ouro. E os baús de ouro vão ser o que vai ficar... Deixa eu pegar aqui. Vai ficar os minérios. Só minério nesse baú. Então vamos tirar tudo isso daqui e daqui. E não cabe mais nada, infelizmente. Tá, isso aqui eu vou colocar tudo aqui só pra gostar tudo. Depois eu arrumo certinho. Depois eu dou uma ajeitada. Pra não pegar essa porcariada aqui. E aí? Vamos ver se tem mais minério aqui. Tá, tem. Tem minério aqui. Vou colocar os minérios aqui também. O minério cru. Cru não, né? A obra-prima, né? Matéria-prima. Puxa vida, não tô conseguindo nem falar hoje. Mas, é... Vamos ver. Tem mais minérios aqui? Não, não tem. Realmente acabou. Ih, essa bigorna. Essa bigorna... Ah, essa bigorna eu tinha colocado antes aqui, né? Na verdade. Já tava aqui fora. Mas eu vou guardar ela. Então tá. Vamos guardar a bigorna aqui. Então tá. Esse baú do meio aqui, ele vai ser de coisas aleatórias. Eu creio. Puxa vida, eu não sei onde colocar minhas coisas agora. Porque eu não tenho... Como que eu faço baú? Preciso de ferro, né? Fazer baú. Então vamos fazer um monte de baú aqui agora. Preciso de ferro. Vamos fazer uns baús de ferro aqui. Como que eu faço baú? Vamos ver. Fazer mais aqui. Opa! Lá. Fazer um monte de baú. Seis. Tá ótimo. Seis. Então eu vou aumentar aqui, ó. Aumentar essa sala. Porque na verdade é... Vou fazer mais coisinhas. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Então aonde que eu vou pôr a minha plataforma? Cadê a minha plataforma? Tá aqui a plataforma. Então vai ser... Não, não vai ser lá longe não. Vai ser aqui. Isso. Aqui, ó. Então vou colocar a plataforma aqui. Mais uma aqui. Mais uma... Opa! Errei de novo, né? Puxa vida! Então vai... Mais uma aqui. Mais duas, né? Vamos fechar... Detalhe que esse episódio vai ser só construção, né? Então na verdade se você quiser assistir a minha construção, você vem nesse episódio aqui e vai aparecer o construção na minha casa. Desde o comecinho. Mas enfim... Ahn... Tá, vamos lá. É o seguinte. Quando eu terminar essa sala, eu volto a gravar. Então pessoal, voltei aqui, ó. Terminei a sala, tá? Na verdade eu fiz várias fileiras de baú. Na verdade a última fileira aqui vai ser só minério. Aqui vai ser... Vai ser coisas aleatórias. Aqui vai ser armas e itens mágicos. Aqui vai ser poções e ervas e... E sabe, ingredientes que fazem poções, etc. E aqui vai ser blocos. Uma fileira só de baú com blocos, areia, tudo que tiver guardado. Mas enfim, eu vou terminar o episódio por aqui que já tá meio grande pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito bem, até assistir e até a próxima.